Hoje, em Pesadelo na Corro Esse aqui não é o Maghavete Kroen? Claro que não! Ele quer que enfri... Tá achando que aqui é... É boteca, é barra... Nossa, que bosta! Então cê... Bora, pessoal, tem que fazer! Tem que comprar! Tá, vamos comprar lá as coisas, ó lá! O nome de Jesus! É um martelo martelando na sua cabeça! Oito! Foda-se! É o Fábio! Papadinho lindo, meu amor! Esse aqui vai na medalha da vergonha! Tá su... Tá su... Jogue-se, meu menino! Meu Deus do céu! E aí, mais caro? Não interessa pra você! Pessoal, exagera! Eu sou super, hiper, mega... Bosta! Não sou! Não sou controlado! Agora que eu não suporto é ver as coisas erradas, ou alguém querer passar por cima de mim! Mas o que que ia passar em cima de você? Principalmente... Sua mãe! Você é a vergonha profissão! Pessoal! É o nada? Não é o Fábio! Agora é o ruim! Brincadeira, agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa, por causa de você... E fique quieto! Acabou tudo! Ele não vai querer fazer ajudar demais a gente! Menina, fecha o restaurante! Vixe Maria! Todo mundo pode ir embora daqui! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Não quer ver mais ninguém aqui! Agora prepara o ouvido pra comida de rato! Agora prepara o ouvido pra comida de rato! Ô, vocês são malucos ou todos? Como pode, né? Desliga o preso lá no... Não, então, isso é... Desliga o preso lá no... Desliga o preso, mas não é a gente! Eu falo pra ele não desligar, ele vai e desliga! Que se... Isso é... Cara de pau! Eu tô... Cala a boca! Você sabe que você pode ser preso ou por isso? Você acha que... Quando chega um piscar aqui... Todo mundo deve morrer! Eu também! Você me ouvindo? Tem como ouvir? Cala sua puta! Eu nunca vi ninguém tão bravo na minha vida quanto já ficou, mano! Eu mesmo fiquei com medo! Obrigadão! Se você não vem, eu passo por um palhaço! Boa, meu! É o que você me faz passar, velho! Eu não tô nem aí! Pode ser que eu passei pelo menos minhas limites! Mas eu tô nem aí! Eu não tô nem aí!